Ó, já tá filmando Esse é o RAP do Aroldo Melúcio Eu fui no Aroldo amaciar meu avião Amaceia, amaceia O vento que tava não dava pra voar não Amaceia, amaceia Esse é o forró do avião Amaceia, amaceia Tá no segundo tanque e parece que não vai acabar não Amaceia Acabou